Música Música Bom dia galera Faz tanto tempo que eu não faço um vídeo aqui no canal AJRDA75 Eu estou sem tema para filmagem A gente vai falar qualquer coisa aqui Nós estamos no dia 14 de dezembro de 2020 Ainda na pandemia Uma coisa que eu estou notando na minha moto É a economia Acho que também deve ser devido a questão do combustível Esse combustível novo está ajudando bastante as motos Hoje que precisa de uma taxa de compressão melhor Mais alta Então elas estão dando uma autonomia Uma melhoria no consumo das motos Diminuindo o consumo, melhorando a autonomia O KM rodado Ontem eu abasteci a minha moto E ela estava fazendo média de 24, 25 Dentro da cidade E ela continua fazendo isso Mas quando você pega um pedaço de uma reta maior A moto já começa a fazer 30 por litro Como eu postei aí no grupo da Kawasaki Fazendo 30.5 né Então a moto está bem econômica Eu não posso nem falar nada assim Em questão da Dessa 400 aqui É muito econômica A moto desse porte aqui Fazer essa autonomia toda aqui De combustível Dentro da cidade Uso misto Vamos dizer assim Uso misto E que jeito que eu piloto Muita gente fala Nossa, você pilota tipo vovô Você não anda Você não enrola o cabo Você não enrola isso Você não acelera a moto Você tem uma moto dessa aqui Para não andar Eu ando assim Por exemplo Eu estou pilotando a Ninja Na velocidade da pista Tá vendo Eu não sei Exageros Com 3 mil 4 mil giros Não tem porque eu pegar E acelerar a moto Até esgoelar a moto Eu vejo Tudo bem Tem gente que gosta Com pelotagem Com motor Pulmão cheio Andar com giro Lá quase nos 12 mil Lá em cima Grudado no vermelho Um RPM vermelho Mas eu sou um cara Que eu sou bem sossegado Gente Eu estou falando aqui De boa Porque Combustível Hoje não é barato Tá É caro Pra caramba Combustível Ainda mais nesse país Aqui que podia ser Um pouco melhor O valor desses combustíveis Essa gasolina brasileira Aqui não é também Das melhores Elas Tem muita mistura Imagine se fosse Uma gasolina Que não tivesse Mistura nenhuma Fosse uma gasolina pura Imagine quanto que essa moto Ia fazer Quilômetro por litro Ia fazer mais de 30 Por Quilômetro Por litro Se nessa gasolina Ruim Assim Na nossa qualidade Brasileira Já Já está se fazendo Um KM Tec razoável Imagine Numa gasolina Internacional Aí uma gasolina Mais pura Entende? Então ó O modo de pilotagem Aqui é um modo de pilotagem Vamos dizer assim É um modo de pilotagem Standard Standard Vamos classificar como Moto de pilotagem normal Segura Modo de pilotagem Race A moto de pilotagem Correndo riscos E eu não sou race Nesse momento aqui Principalmente na cidade Porque Vamos dizer assim Qualquer Fechadinha Que você tome aqui Você está ligado Que você cai Vai pro chão E E a moto Vai estourar todo Né? A carenagem Em si Tudo Eles encapiaram aqui Marginal Você andando também A moto Andando no modo eco A tendência é economizar Mais ainda Quando você dipilota Em modo eco É sem você Dar aceleração bruta Né? Aquela Enrolada de cabo Pro subir o giro Muito rápido Agora quando você Acelera gradativo E segura O O cabo do acelerador Trava ele Ele fica Entrando no modo eco É onde Aquelas três bolinhas Na parte inferior Direita do seu painel Aparece É isso que faz Economizar esse combustível Na moto Na rodovia Economiza mais ainda Né? Eu quero fazer um teste Na rodovia Faz muito tempo Que eu não faço Vídeo de teste De consumo Andando a 110 120 Quanto que Faria o consumo Faria o consumo Das motos Porque a gente Mesmo a gente Tendo uma moto Race Com performance A gente quer ter Uma moto econômica Para as vezes Dar uma andada Nela na cidade Certo É isso aí É isso aí galera É um assunto Bem aqui Eu não estava Meio aleatório Eu não quis Nem falar O nome do assunto Mas acabei Vocês estão vendo Aí no tema Acabei falando Da economia da moto Eu não fiz Nenhum abastecimento Para mostrar Porque eu já tinha Feito anteriormente E é isso aí GoPro Pare de gravar E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho